Muito bem pessoal, depois de anos que vocês me pediram para fazer a análise dessa caixa Chegou o dia, estou aqui em mãos com a TRC 5590 Essa caixa amplificada que muitos falam bem e que muitos não compraram porque estavam esperando minha avaliação Demorou, mas chegou a hora Galera, é porque grana ao mesmo tempo, muitos pedidos Ela estava com um preço bem lá em cima, que era por volta de 1400 reais na época que vocês estavam pedindo Agora que eu consegui uma graninha juntamente com o preço promocional que eu achei ela na faixa de 1000 reais Chegou o momento da gente testar Bora falar suas principais características e ver se vale a pena estar adquirindo ela Bom, já se passou muitos produtos da marca TRC aqui no canal, né? Vou deixar a lista aqui na descrição, quem quiser saber um pouco mais sobre a marca E se tiver algum outro produto da marca TRC e vocês querem que eu faça análise, deixe na descrição Vai estar aí também os grupos de oferta Galera, está rolando muitas promoções Inclusive hoje, lá no AliExpress, promoções relâmpagos com envio diretamente aqui do Brasil Outros também para importar, mas preços surreais, galera Então vale a pena você participar e ficar por dentro dos grupos de oferta do canal Que eu compartilho para vocês em tempo real As promoções, tanto aqui no Brasil quanto fora Então, ó, fique por dentro no Facebook, Telegram e WhatsApp Os links vão estar aqui na descrição para você participar, beleza? Também vai estar rolando a rifinha do momento Quem quiser participar em parceria do canal Chefe Recomenda com o Desão Rifas As cotas são bem baratinhas, você pode optar tanto pelo Pix, se você for contemplado, né? Ou pelo produto que estiver aí na semana rolando, beleza? Corrido pela Loteria Federal, passo a passo para você participar na descrição E, inclusive, o link para compra deste produto aqui Quem quiser adquirir ela, né? Mas antes, você tem que ficar comigo aí na descrição para ver Com a decisão, não Até o final do vídeo para você ver se vale a pena ou não estar adquirindo, beleza? Bom, vamos falando aqui as principais características dessa caixa Sem muita enrolação Então, caixa de som amplificada com Bluetooth com 1000 watts de potência RMS Aqui eu gosto de jogar real com vocês, né? Galera, pelo tamanho aqui eu já posso falar para vocês que não vai atingir os 1000 watts, né? É praticamente a incerteza Mas acredito que deve ter uma potência boa, sim Essa caixa de som tem conexão Bluetooth Leitão... Leitão Essa foi boa Leitão de cartão de memória Microfone com fio Olha, o bom da TRC é isso Eles disponibilizam o microfone para quem gosta da função karaokê, né? Nas suas caixas, na maioria, né? Rádio FM, show de bola Tem rádio aí, algumas marcas estão tirando essa função, infelizmente Controle remoto Função de gravação Entrada auxiliar USB Bateria interna recarregável Iluminação frontal com LED E função TWS Nessa lateral temos aqui, ó, mais algumas funções Sendo elas duas entradas para microfone Ela conta com o Twitter Equalizador Rádio FM Essas aqui eu já falei Bluetooth Iluminação frontal Antena interna Beleza Bateria interna recarregável Função gravação Função repetida Legal E ela conta com dois woofers de 8 polegadas Temos a homologação pela Anatel Beleza Conhecida aí como 5590, né? O modelo E é isso, galera Basicamente é isso Não tem mais nenhuma informação aqui Vamos lá Tirar ela da embalagem aqui Que a caixa é uma baita De uma caixa amplificada, né? Ela é grande Então vamos aqui tirar E ver o que que vem aqui De fato dentro da embalagem, né? Muito bem Cuidado aí, Chica Que agora o trinho aqui vai ferver Bom Aqui já temos o Microfone Deixa eu tirar aqui Olha aí, galera O microfone com o logo aí da TRC Aqui temos Você quer ver também, Chica? Ué Olha aí, galera Temos o cabo, né? P10 Para você conectar o microfone Beleza No final a gente vai testar essa função Temos o isopor Muito bem embalado O isopor Temos aqui também, né? Vai lá ver Vai E aqui temos A caixa Juntamente com Esse pacote aqui Que eu vou mostrar para vocês O que que vem dentro dele Mas antes Deixa eu liberar Essa caixa aqui, né? Porque Eita, laceira Muito bem Eita, que tamanho Vamos passando aqui Para esta embalagem O que que vem dentro aqui Temos a fonte Juntamente com o cabo De recarregamento Beleza Sendo ela aí 9 volts Ótimo Temos controle remoto Olha, um kit completo, né? Isso aí é legal na TRC E aqui temos o manual Juntamente com o termo de garantia Onde tem atendimento ao WhatsApp De segunda a sexta De 8 às 17 horas Isso aqui também é legal Que a marca disponibiliza Caso algum probleminha Que você tiver Ou até mesmo Dúvidas Você pode entrar em contato Aí com eles Beleza? Bom Basicamente Esse é o kit Que vem dentro da embalagem Bora aqui então Ah Aqui na frente Já temos um plástico, né? Deixa eu tirar aqui Para ficar totalmente despida E olha lá, galera Bonitona, né? Show de bola Proteção metálica Logo da TRC Aqui na parte da frente Aqui dá para perceber Os úteis Eles são Sanfonados, né? Aqui na ponta Temos o Twitter E neste outro ali Deixa eu ver Se dá para enxergar direito ali Ah É somente um Twitter O outro é Mais estético, né? É tipo um falso Twitter Mas Deu para entender aqui Não dá para ver direitinho Mas deu para entender Que é esteticamente Para não ficar feio, né? Mas aqui embaixo Temos os dutos de ar Nessa parte em volta do woofer É onde fica os LEDs, né? Da caixa Ela tem uma Construção, digamos que Razoável Não é a das melhores Aqui acima tem um pouquinho De rebarba Mas É coisa pouca A não ser que você seja Muito enjoado, né? Muito chatinho Porque é detalhes mínimos aqui Na questão de encaixe Aqui já está tudo bem encaixadinho Beleza É somente naquela ponta mesmo Que está um pouquinho mal encaixado Mas nada demais A sua proteção em volta É de plástico, né? Aqui onde fica Todo o seu circuito Da caixa Vamos ver aqui Homologação pela Anatel Modelo Ok Embaixo Aí temos os pés Que são emborrachados Ótimo E acima Temos O local onde você coloca a mão A empunhadura, né? Juntamente aí Com esse festival De funções Que essa caixa de som Tem a oferecer Olha só que maravilha Então a gente vai conferir agora Uma por uma E muito bem pessoal Temos aí a TRC5590 Olha como ela é uma caixa Bonita, né? Ela é bem imponente Grandona Acima A organização dos botões Eu curti demais Achei bem legal Ela realmente É bem bonitona, né? Mas vamos lá então, galera Aqui acima Temos o local De colocar a mão, né? Inclusive emborrachado Show de bola Vai ter o melhor conforto Na hora de você transportar Vamos aqui então Mostrando Cada uma dessas funções Começando aqui nessa lateral Entrada USB para pendrive E temos aqui a entrada Para cartão de memória Uma entrada auxiliar Entrada para microfone Microfone 2 E entrada para guitarra São no total aí De três entradas P10 Excelente Entrada para Recarregamento da bateria Chave Liga E desliga E assim quando você liga Aparece aí as luzes Aqui a parte de cima, né? E inclusive No woofer Olha lá Que bonitona, né? Realmente Chama a atenção Aqui já dá para ver A questão do seu display, né? Juntamente ali Para você acompanhar Quais são as funções Que você está utilizando Na caixa Por mais que é um display Simples Mas Pelo menos tem Para você Saber operar aí As funcionalidades Da caixa, né? Bom Agora aqui abaixo Galera Olha Que top Que eu achei isso daqui É uma caixa de som Que tem um controle de eco Volume do microfone E volume da guitarra E olha só Que estilo mais legal Isso daqui, cara Legal, né? Controle de volume da caixa Ele é meio que escalionado, né? E aqui, galera Ele é infinito, né? Ele gira, gira, gira aí Sem ter o fim Ok Aqui temos O controle de grave da caixa Controle do médio Olha só Eu não me lembro Uma caixa de som Que possa controlar o médio Sempre é o grave E o agudo E aqui você consegue Controlar os três Isso mesmo Médio Grave E agudo Que sensacional Essa caixa, hein? Vamos aqui Abaixo Botão de modo Para você trocar os modos Da caixa de som Função gravar Função repeat Prioridade de microfone Outra coisa bacana Também para quem gosta De utilizar a função Karaoke, né? Controle aqui De você retroceder Na música Ou a estação De rádio anterior O botão play Pause Função avançar Para a próxima música Ou avançar Para a próxima estação Ou ativar A função TWS Da caixa Para você parear Com outra E aqui O controle de luzes, né? Vamos conferir Deu um toque Tem essa daqui Tem essa Essa aqui já desligou Um Dois Três Off Então esses são os modos Deu para perceber ali Que Ele vai ter um modo rítmico Para poder bater ali De acordo Com a música Mas a gente vai testar Para ver se vai estar Com boa eficiência, né? Para quem não gosta das luzes Tem como estar desligando E aí galera Basicamente é isso A gente vem aqui No modo rádio FM Bluetooth Inclusive aqui no display Você acompanha aqui O símbolo do Bluetooth Juntamente aqui Com o símbolo da bateria Onde tem três Tracinhos ali Indicando Cada um 33% aí De bateria, né? Então quando ela estiver Você for colocar Para carregar Vai aparecer aí Que ela vai estar piscando, né? Esperando você colocar Para carregar Clicou novamente Rádio FM Beleza Como ela tem a Como ela tem a Antena interna, né? Vamos fazer a busca automática Você dá um toque No botão play e pause Ela vai fazer a busca E vai salvar aí Na memória da caixa de som Basicamente Essas são as funcionalidades Além disso Temos aí também O controle remoto, né? O controle remoto Para você operar A caixa de som à distância Ela infelizmente Não tem a função Trocar de pastas Mas aqui, ó No controle Tem os botões numéricos Onde você consegue Acessar a sua música Dependendo aí O seu pendrive Ou cartão de memória De até 32 gigas Se tiver muita música Armazenado, né? Você pode ir ali E selecionar a sua música Preferida Através Opa Já buscou aqui As estações de rádio Buscar a sua música preferida Através dos números, né? Função repeat Tem aqui os equalizadores Pré-definidos O modo gravar, né? Aqui para dar play Na gravação Trocar os modos Liga e desliga Play e pause Diminuir Avançar Retroceder E o teclado numérico No botão EQ Temos aqui As equalizações pré-definidas Olha lá Já buscou A estação de rádio Está aí tocando, ó Aí você avança Para a sua estação E tal Olha que bacana Show de bola, né? Vamos aqui voltar novamente Para o modo Bluetooth Ok E no botão EQ Você vai trocar Os métodos De equalização Pré-definida Desta caixa de som Agora Vamos lá Conhecer A fidelidade De áudio Desta caixa Você quer fazer A melhor análise Utilize fones de ouvido Como de costume Vamos colocando em 50 70 Até chegar em 100% Do volume Curte o som Muito bem pessoal 50% do volume Na caixa de som Olha só Ela tem aí As equalizações Pré-definidas Através do controle Legal E ela também Tem os níveis Para você controlar Médio, agudo e grave Até o momento Ela está no máximo E depois a gente Vai alterando aí 50% Tá legal Claro Um grave Digamos que ok Até o momento Não temos Subgrave Mas já é Pode se esperar Mas o grave Até o momento O agudo e o médio Está bem equilibrado Boa potência Vamos trocando de música Caraca O agudo Está bem Aumentando aqui Para 70% E você não importa E você não importa E eu não sei E eu nem sei O que eu tenho Para lutar Para lutar E você Cada vez Eu cao Em um Deem E eu não posso lutar I can't fight it You wipe my mind, I'm losing my sleep And you know that it's all that I need So don't leave me alone La 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 Don't leave me alone La 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 I can't fight it É tarde, está soando a ver um pouco, porque isso é grave, grave com o levantamento é um pouco mais disteso. Rocha! 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 Trocando música, além da do braço, 100%! Rocha! Ja! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ali, galera, até em 50% do volume, eu percebi que ela estava proporcionando bastante médio e grave e agudo, né? Que é o que acaba, digamos que na maioria das vezes, a maioria das caixas acaba proporcionando neste estilo aqui. Aí, galera, entra a questão das equalizações ali acima, nas chaves, né? Onde você dá mais grave, médio e agudo. E, galera, eu fiz um tipo de equalização aqui que ficou muito top, cara. Primeiramente, estava tudo em 100%, médio, grave e agudo. Mas aí eu comecei a notar que ela ia dar, digamos ali, proporcionar mais agudo do que o normal. E aí, eu tirei todo o agudo e deixei todo o... Tirei todo o agudo e tirei todo o médio. Aí, o grave ficou bem encorpadão, ficou bem, né? Reforçado. E deu até um pouquinho mais de extensão. Aí, depois, eu falei, não, está faltando alguma coisa. Está faltando um pouquinho mais de médio. Joguei o médio para a metade. Aí, a caixa se transformou, galera. Porém, mesmo eu abaixando todo o seu agudo, ela ainda proporciona bastante agudo. Em alguns momentos, no volume máximo, você próximo dela pode ser que vai te irritar um pouquinho. Mas, é claro, ela elevou muito a sua potência. E como ela é muito potente, é até normal você encostar próximo, às vezes, de uma caixa de som que é extremamente potente. E acabar doendo um pouquinho a sua audição. Mas, poderia controlar um pouquinho mais o agudo. Mas, sinceramente, me surpreendeu positivamente, exatamente, por... Nesse método de equalização que eu coloquei, ela ficar com um som bem encorpado. Deu um pouquinho mais de extensão e soou até um pouquinho de subgrave, galera. Ficou um som muito agressivo, potente, médios bem gostosos no método de equalização que eu coloquei. O agudo poderia ser um pouco mais controlado, não precisava ser tão presente. Mas, assim, eu entendi. Porque essa caixa de som, ela é mais com a proposta de você utilizar nas áreas externas. Para você preencher um pouco mais o espaço. E como aqui é bem pequeno, acredito que você tirando todo esse agudo, ou então, se você quiser dar mais potência e dar um pouquinho mais de ganho ao agudo e colocar ela na área externa, vai ficar show de bola. Mas, no ambiente interno, eu aconselho que você retire todo o agudo, deixe o médio ali na metade e eleve os graves. Outra coisa bacana também é que tem os equalizadores pré-definidos no controle remoto. Onde você vai controlar jazz, pop, rock, o flat, o classic. Então, você consegue também modificar um pouco a fidelidade de áudio. Inclusive, dá um pouco mais de grave, utilizando ali na opção de rock, na opção também de classic. No pop, eu já não gostei. Tirou bastante ali os graves e deu muito médio na caixa de som. Então, não ficou legal. Então, galera, sabendo fazer isso aí, cara, fica um show de caixa de som. Me surpreendeu positivamente. Não esperava que ela teria essa qualidade legal, né? E por esse preço que ali, hoje, ela está mais barata, né? É por volta de mil reais. Dependendo da promoção, até menos de mil reais. Mas, assim, até mesmo pelo preço que ela estava, estava show de bola. Estava uma caixa de som com um bom custo-benefício, tendo em si o que ela tem a oferecer. A questão das luzes, bem bonita. Uma caixa de som imponente, forte. Boas funções, como vocês viram. Me surpreendeu na questão do controle de médio, grave e agudo. Três entradas P10. Então, está um show de caixa, muito bonita. Excelente custo-benefício. E, olha, recomendo para vocês. É bom quando eu faço ali uma análise. Eu não espero tanto e acaba me surpreendendo. Às vezes, eu espero muito e acaba não entregando o que eu estou esperando, né? Então, foi totalmente ao contrário. Essa daqui entregou muito e por um preço, digamos que, acessível, levando em consideração com outras aí no mercado. E também, assim, eu estava vendo muitas pessoas elogiar essa caixa de som, que muitas pessoas compraram e muitas indicaram essa caixa de som. Então, eu estava vendo muitos elogios. Eu falei assim, será mesmo que essa caixa de som é bacana assim? E é mesmo, galera. Gostei. Bora finalizar aqui agora. Ah, um detalhe. Faltou aí a opção de trocar de pastas. Infelizmente, ela não tem. Mas a questão do controle remoto até que vai ajudar ali você a selecionar a sua música preferida. E deixa eu falar aqui a questão da bateria. Ela tem duas baterias internas de 2.400 mAh, sendo um total de 4.800 mAh. Como ela é extremamente potente, ela, dependendo ali com os LEDs ligados, ela pode chegar até 4 horas. Isso, LEDs desligados, 70% do volume, como ela tem uma potência considerável, até digamos que está dentro do padrão aí, na questão da duração de bateria. Poderia ser melhor? Poderia. Mas, claro, sabemos que tudo aí tem um custo, né? Mas poderia ser um pouquinho melhor. Mas também não está ruim de tudo, né? em vista de outras no mercado aí, digamos assim. Sabemos também que tem outras melhores, mas também tem que pagar mais caro, é mais caro. Mas, está aceitável. E aí, vamos finalizar o teste agora com o microfone. Colocar aqui na entrada 1. Lembrando que ela tem o controle de eco, o controle de volume do microfone e o controle de guitarra, né? Oi, 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 oi. Aqui está o eco, né? Tirei todo o eco. Questão da aterração. Está com um leve chiadinho, mas nada que possa incomodar. Muito pequeno mesmo. É quase imperceptível. Mas o som em si está com uma boa captação, como dá para perceber. O volume dela é independente do volume da caixa, né? Está no volume máximo. Está com um volume bacana também. Está até potente na questão da captação de voz. E show de bola. Lembrando que ela tem a prioridade de microfone, que é um ponto positivo para quem quer utilizar a função karaokê. No caso, está tocando a música, você ativa a prioridade de microfone. A música fica de fundo, né? E a voz fica de frente. Então, é legal para você cantar, né? Dar uma reduzida ali na voz e dar prioridade à sua voz. Então, show de bola. Também está aprovada aqui a questão da captação de voz para microfone, quem quer utilizar para palestras. E também para você fazer a função karaokê cantar, né? Bom, galera, show de bola. Gostei. Lembrando que uma dica aí que a TRC dá também, que se você comprar, deixar pelo menos na primeira carga ali, por volta de 8 a 10 horas, na primeira carga que você dá na caixa, antes de você utilizar para ela descarregar totalmente. Então, fica a dica aí para vocês também sobre essa questão. Galera, sensacional. Gostei. Ótimo custo-benefício. Link para a conta vai estar na descrição. Recomendo para vocês. E como vocês falaram aí que é boa, realmente é legal sim, levando em consideração o seu preço, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Galera, é importantíssimo você deixar o like para ajudar aí no engajamento do vídeo. Esses produtos aí dão trabalho, tem um custo alto. E eu sempre procuro trazer aí para vocês. Então, uma forma de agradecimento, e não custa nada, é deixar o like. Convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Agradeço a todo mundo que acompanha o canal aí, que assiste os vídeos todos os dias, do começo ao fim, sempre deixando o like, o seu apoio, o seu comentário. Meu, muito obrigado. É por vocês aí que eu estou aí nessa luta diariamente para trazer essas novidades, vídeos exclusivos, às vezes, ali, para vocês aí, beleza? Se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Se tiver alguma caixa de som e vocês querem que eu faça análise, deixa abaixo aí que eu estou sempre ali anotando, e quando eu tiver a oportunidade, eu irei trazer aí para vocês, beleza? Participe das rifinhas que estão rolando no momento, talvez você pode ser o próximo ganhador. boa sorte a todos, valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.